Turma, beleza? Estou agora no mercado aqui para fazer a compra dos alimentos que vão ser doados para o Asilo Padre Cacique e continuo contando com a ajuda do pessoal. A entrega vai ser sábado, hoje é quinta-feira. Então para os que puderem contribuir, enviando aí qualquer valor pelo Pix, eu vou colocar o Pix agora na descrição aqui do vídeo. E todo o valor que for enviado vai ser revertido para a compra de alimento. Eu estou pegando agora o que eu já tenho de doação, mas para aqueles que quiserem participar, conto com a ajuda de todo mundo aí. No grupo, cinco pessoas ajudaram, mas estou contando ainda com a ajuda de mais pessoas. O grupo Mundo Moto também participou, com outras três pessoas. Então, e mais a parte que eu estou colocando também, com a venda dos adesivos, com a venda das canecas. Então, estou fazendo isso aí. Conto com vocês, tá? Conto com a venda dos adesivos, com a venda dos adesivos, com a venda dos adesivos, Eu estou aqui no mercado ainda e, bom, eu gravei um vídeo lá visitando o Padre Cacique, né? A instituição e a instituição se trata de um asilo e eles trabalham com o atendimento, né? De idosos e hoje eles atendem 100 idosos que são residentes e de uma capacidade máxima de 120 pessoas. Então, ainda existe espaço, né? Onde a cada mês eles fazem o aceite, digamos assim, de novos residentes. E o interessante, ou até de certo modo um pouco triste, são pessoas que não têm familiares, né? Que possam cuidar por eles. Ou, em alguns casos, até são pessoas que foram abandonadas pelos familiares. Então, é um trabalho muito bonito que é feito lá pela instituição, pelo Asilo Padre Cacique, Por isso, eu convido todos que puderem e quiserem participar doando, né? Ou adquirindo o adesivo do grupo ou doação espontânea. Eu estou indo lá no sábado, como eu falei antes. Hoje é quinta-feira. Então, hoje e amanhã ainda vou estar fazendo a compra dos mantimentos. E para quem quiser participar, a chave Pix eu coloquei aí acima, né? E também vou colocar o link do vídeo, né? Eu já coloquei acho que umas duas ou três vezes aqui no grupo, não quero ser chato também. Mas para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, assistam lá, porque lá eu comento, né? O que se trata essa ação. Agradecer de novo aos que já puderam contribuir, né? Em outras campanhas também. Aos que puderem, né? Claro que isso aqui é uma coisa espontânea. Aos que puderem, show de bola, né? E sábado, às dez da manhã, lá no Padre Cacique, convido a todos, independente de ter participado ou não, né? Com as doações. Mas que queiram estar junto lá no momento da entrega. Também vão ser muito bem-vindos, tá? Eu sei que é um passeio um pouco diferente. Vai ser uma entrega rápida, provavelmente das dez às dez e meia. É uma coisa bem rápida, mas vai ser feita uma foto e vai ser feito um registro lá, né? Tá legal? Um abração. Obrigado por tudo aí, turma. Obrigado pela motivação para que a gente, nós todos, possamos dar continuidade nessas ações solidárias, tá? Até mais. Eu gostaria de fazer o convite para todos que puderem e quiserem participar, estando junto comigo lá no momento da entrega dos donativos. independente de ter contribuído ou não, né? Feito o Pix ou não. A minha ideia é fazer uma foto na frente lá, tentar alinhar as motos e fazer uma coisa bem bacana lá. Para o pessoal do asilo também ver, né? Que nós estivemos todos mobilizados para essa ajuda. E eu acho que vai ficar um registro bem bacana. Então, para aqueles que estiverem ou puderem vir a Porto Alegre, agora esse sábado, dia 5 de novembro, não vai ser um passeio tradicional como a gente costuma fazer, mas eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, com objetivo nobre. E com o registro, né? Em foto, a gente pode colocar as motos ali na frente do asilo. Eu acho que vai ficar bem bonito, vai ficar bem legal. Então, para aqueles que puderem vir, depois manda um WhatsApp para mim, confirma, né? E a ideia é... vai ser uma coisa rápida. Vai ser das 10h às 10h30, provavelmente. E... E aí vai estar o coordenador lá, a gente vai poder conversar com ele, ele vai poder ver a gente e tal. Então tá, pessoal, não quero colocar ninguém em compromisso, mas aos que puderem participar, eu acho que vai ser bem bonito. E também para aliviar um pouco essa tensão toda aí que está acontecendo no Brasil, né? É... enfim... Tá legal, pessoal? Um abraço a todos aí. E quem puder ainda contribuir, contribui. Hoje é quinta-feira, ainda amanhã eu vou voltar no mercado, tem mais pessoas, acabei de receber mais contribuições. Então amanhã eu volto no mercado, e aí faço também a compra de mais donativos para fazer essa soma e a entrega lá neste sábado. Depois a próxima entrega está programada para o dia 27 de novembro. Então isso é uma coisa que a ideia é tentar manter contínuo, tá? Os meus produtos na minha loja, eu já destino parte do valor sempre, e com isso eu consigo fortalecer também a arrecadação de grana, né? Para comprar os alimentos. Tá bom, pessoal? E eu vou seguir fazendo isso aí. Quem puder seguir comigo é muito bem-vindo. Até mais! E aí E aí E aí Amém. Amém.